Fala galera do canal tecnologia radioativa, hoje quem fala sou eu Pedro, pessoal e dessa vez vou estar trazendo um stock ROM para vocês, já é a Samsung, um aparelho S2, que é o smartphone S2, é um modelo bem antigo, porém é bem, é um aparelho bom, digamos assim né, lembrando que a versão pessoal do S2 é o i9100, outra versão não vai funcionar, certo? Então a stock ROM, ela serve para recuperar loop finito, atualizar, não formatar, erro de software, travamentos, lentidões e erro de bug de sistemas do Android, certo? Todos esses erros que eu falei, eles estão corrigindo ainda essa atualização da stock ROM, certo? Sem mais delongas pessoal, vamos soltar a vinheta. Bom pessoal, já mandando o tutorial né, vamos lá, os arquivos que eu vou estar usando são isso daí, eu vou estar disponibilizando todos na descrição do vídeo, certo? Lembrando que essa arquivo que eu estou mostrando aqui é o in-rar, certo? Vocês vão ter que extrair ele, para extrair é bem simples, clica com o outro lado do mouse, e clica em extrair aqui, ou então vocês abram ele e arrastam para a parte que vocês quiserem. No caso, eu vou extrair esses dois arquivos, os dois estão ali do lado de fora, lembrando que tem que extrair, só vai funcionar se você extrair os arquivos, certo? Se você deixar zipado, não vai funcionar. Eu não vou estar extraindo porque eu já extraí, certo pessoal? Vou cancelar aqui. Depois de extrair os arquivos, pronto, uma parte já está feita. Você baixa ele, depois você vai ter que instalar os drives, já tenho esquecido. Os drives são esses arquivos, esse arquivo aqui, é um arquivo só. É esse arquivo aqui que eu vou estar deixando também na descrição do vídeo. Como também eu já baixei, eu não vou estar baixando ele, certo? O drive é esse arquivo aqui, Samsung USB Drives, serve para que ele reconheça quando você conectar o cabo USB no seu computador. É um... é essencial, sem o drive você não vai conseguir fazer esse procedimento, certo? Então baixa e instala os drives. É bem fácil a instalação. Depois de instalar os drives e instala aí o arquivo, vocês vão agora abrir o Odin, ok? Pronto. Executa como administrador. Vou estar deixando também na descrição do vídeo o Odin. Deixe ele abrir para não. Então a princípio, pessoal, o que é que vocês vão ter que fazer aqui nessa interface do Odin? É... não precisa se espantar, vocês vão clicar agora em PDA. Não tem muito o que fazer aqui. E vão selecionar a ROM que a gente extraiu, a ROM. A ROM no caso do S2, modelo de referência I9100. Ó, ele seleciona o arquivo MD5, que é isso daí. Com a ROM estoque de fábrica original. Depois de instalar a pessoa, vai pedir para aguardar um pouquinho. Porque vai estar carregando o arquivo dentro do Odin e demora um pouco, certo? Depois de ter carregado, o que vocês vão ter que fazer? É... deixa só ele terminar a carregar, né? Para eu falar o próximo passo. Vale ressaltar também, pessoal, que é bom ter uma carga na bateria de cerca de 50% antes de dar início no tutorial, certo? Para fazer o tutorial com segurança. E que seu aparelho não tenha nenhum dano. Não no próprio, né? Cadê? Deixa carregar. A gente tá perto já. Vamos lá. Próximo passo, pessoal, no caso, ó. Vou logo aditando. É colocar o aparelho em modo download, depois de carregar, certo? Cadê? Carregou. Pronto. Assim que carregar, vocês minimizam a janela e vamos para o celular. Vocês vão pegar seu aparelho, pessoal, com a bateria já mais de 50%, né? Como eu disse. O que vocês vão ter que fazer? Colocar ele em modo download. Mas como é que coloca o aparelho em modo download? Bom, é simples. O que você tem que fazer? Primeiro, tira a bateria. Ó, como vocês estão vendo agora com essas duas. Então, vamos lá. Tira a bateria. Depois de tirar a bateria, vocês colocam ela novamente, claro. Vocês vão pressionar agora os seguintes botões, ó. Volume para baixo. O Homem, que é a tecla do meio da casinha. E depois o Power. Ambos ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Assim que o aparelho vibrar, pessoal, vocês vão soltar a tecla Power e continuar pressionando os outros dois. Feito isso, ele vai aparecer já essa tela e vocês não podem navegar com o Tox Swing. Só com os botões. Vocês vão pressionar agora a tecla de volume para cima ali. Volume up. Continuar. Pronto. Feito isso, o aparelho já está em modo download. Coisa bem simples, né? E agora vocês vão ter que conectar o cabo. Certo? Para que haja uma conexão entre o smartphone e o seu computador. Lembrando que só vai funcionar se você instalar os drives. Eu vou estar deixando a descrição do vídeo, certo? É bem simples a instalação. Por isso que eu não ensinei o passo a passo. Pronto. Conectou ele no smartphone e vai aparecer ali, ó. Uma portinha ali. Significando que ele reconheceu. Pronto. Apareceu. Aquela portinha ali azul. Significa que seu aparelho foi reconhecido. No Odin. E você pode dar início ao tutorial. A instalação da sua ROM. Do seu Farmer. Depois disso, pessoal. É só clicar em Start. E o tutorial está terminado. Mas como assim? Só isso? Pode ter uma pergunta. É, pessoal. É só isso. Não tem mais o que fazer. Acabou o tutorial. Agora, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que esperar encher toda essa barrinha verde. Está vendo uma barrinha verde lá em cima? Uma barrinha verde vai encher até o final. Até a primeira barra. Não até todas. Só até a primeira coluna. Eu vou estar deixando o vídeo aí. O vídeo vai ficar um pouco longo. Porque vai estar enchendo toda essa barrinha. E demora todo esse tempo, certo? E lá no final eu vou estar mostrando o aparelho ligando. Então, se vocês estão fazendo aí. Façam comigo. Dê em Start. E fiquem olhando o vídeo. Olhando para o seu celular. Ambos ao mesmo tempo, certo? Depois disso. Chega lá no final. O aparelho já está ok, beleza? E depois dessa galerinha. Só esperar. Já está pronto, beleza? Depois vocês comentem aí o resultado, ok? Link está na descrição. Só lembrando. E eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Curtam o vídeo. Visite minha página no Facebook. Visite minha página no Instagram. E dê aquela moralzinha lá, beleza? Qualquer coisa aí. Tamo junto. Fui, valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.